de agosto de 2009. Declaro abertos os trabalhos da 23ª Reunião Ordinária da 31ª Legislatura da Câmara Municipal de Nova Vitória, Estado do Paraná. Iniciando os trabalhos, convidamos a todos para que em pé cantemos o Imo Nacional. A Câmara Municipal de Nova Vitória E o sol da liberdade e raios fúlgidos Brilhou no céu da pátria nesse instante Seu peioro dessa igualdade Conseguimos conquistar com o braço forte Em que o seio, ó liberdade Desafio nosso peito à própria morte Ó pátria amada, cana, cana, salve e sal Brasil com o sonho intenso, raio vívido De amor e de esperança a terra desce Sim, teu formoso céu, risonho e límpido A imagem do museu resplandece Gigante pela própria natureza É belo, é forte, pátria amada, é desvelado E o teu futuro espera essa grandeza A terra adorada Entre outras mil, é estúdio Brasil, ó pátria amada Dos filhos deste sol, é esmã e gentil Patria amada, Brasil Deitado eternamente, meu cisplêndido Ao som do mar e à luz do céu profundo Fulguras, ó Brasil, farão da América Iluminado ao sol do novo mundo Do que a terra, mais que a vida Teus insonhos, lindos, campos, bem mais flores Nossos bosques têm mais vida Nossa vida no teu seio, mais amores Ó Patria amada, Dona, graça, salve e sal Brasil de amor eterno, seja símbolo Olá, parou, meus tetas estrelado Vem de comer de louro dessa flâmula Mas no futuro e glória no passado Mas se a justiça clava forte Verás que o filho teu não foge à luta Nem tem ninguém de adora a própria morte E ter a dorada Entre outras mil é o Brasil Ó Patria amada Dos filhos desses sonhos Mas não deixe aqui a tramada Brasil Colocamos em discussão a ata da sessão anterior Não havendo retificação Ou impugnação A mesma está aprovada Solicito ao assessor-geral da presidência Senhor Marco Antônio de Lima Para que apanhe as assinaturas dos edis presentes E ter a dorada a própria morte E ter a dorada a própria morte E ter a dorada a própria morte Solicito ao primeiro secretário, vereador Moisés Miguel Benassi, para que proceda a leitura da matéria constante do expediente do dia. Boa noite aos senhores vereadores, senhoras vereadores e aos presentes na casa. Para refletir, Provérbios capítulo 5, versículo 18. Seja bendito o teu manancial e alegre-te com a mulher da tua mocidade. Ofício do Executivo. Ofício número 848-2009, encaminhando relatório de atividades realizadas no mês de junho de 2009. Ofício número 965-2009, encaminhando ao projeto número 49-2009, solicita apreciação em regime de urgência urgentíssima. Matéria do Executivo. Projeto de lei ordinária, número 49-2009. Institui votos, institui novos dispositivos da composição, organização e funcionamento da Conferência Municipal de Saúde e Conselho Municipal de Saúde. Projeto de lei ordinária, número 50-2009, altera a lei número 1846-92, estatuto do magistério, a lei número 1847-92, estatuto dos servidores públicos municipais e da outras providências. Matéria do Legislativo, indicações, número 197-2009, do vereador Moisés Miguel Vinassi, ao senhor prefeito municipal, para que determine a Secretaria da Obras da Municipalidade, providenciar a limpeza da valeta existente na rua Francisco Machado, no bairro São Joaquim Esquina, com a rua Natalino Natalio Pereira de Souza. Solicitamos ainda para que, em um futuro breve, esta via pública seja incluída no novo programa de tubulação de valeta, que está sendo executada pelo Poder Executivo. Número 198-2009, do vereador Ricardo Adriano Saz. O senhor prefeito municipal, para que, urgentemente, atenda a solicitação de moradores residentes no final da estrada do Rio Vermelho, mais especificamente da família Saberansky, a qual reclama, procurou, reclama, procurou esta Casa de Leis para registrar as péssimas condições de trafegabilidade, que encontre-se aquela estrada não dando condições de escoar a produção agrícola. Destacam moradores que, próximo ao local mencionado, existem máquinas da prefeitura realizando serviços diversos, e os mesmos foram solicitados ao patrulhamento, pois eram um serviço de poucas horas, mas não foram atendidos. portanto, existe a necessidade de, além de patrulhar, revestir com pedra brita. 199-2009, do vereador Mário Luz Ferreira. Ferreira, ao senhor prefeito municipal, para que determine o departamento competente instalar um corrimão ao lado da escada que dá acesso ao Centro Comunitário do Bairro Cristo Rei, atendendo, desta forma, a solicitação das pessoas integrantes da Associação da Melhor Idade, as quais, por várias vezes, já foram vítimas de acidentes. Número 202-2009, do vereador Mário Lúcio Ferreira, ao senhor prefeito municipal, para que determine o setor responsável pelo trânsito do município instalar uma lombada na Avenida Bento Muiós da Rocha Neto, no trecho compreendido entre as ruas Carlos Cavalcante e Professor Cleto, lado direito sentido região sul centro. As lombadas existem tanto nos fundos da empresa formada quanto de fronte ao mercado brovil. solucionaram naquela região excesso de velocidade, mas, após a empresa formada, despreparados condutores de veículos, acredito que daquela via é pista de corrida. Número 201-2009, do vereador Clarito de Nivardo Barbosa, ao senhor prefeito municipal, para que determine o setor competente imediatamente instalar um abrigo de passageiros no ponto do coletivo localizado na estrada do Rio Vermelho, em frente à propriedade da senhora Ana Antiga Chaca, do senhor Haroldo. Número 202-2009, do vereador Gilmar Janentiuca, ao senhor prefeito municipal, para que determine a Secretaria de Obras da Municipalidade para evidenciar o patrulhamento e revestimento com pedra brita da rua Luiz Vult, que de fronte ao imóvel 1100, no bairro São Braus, local onde o grande número de buracos está trazendo transtorno aos moradores e ciclo-vizinhenses. Número 203-2009, do vereador Gilmar Janentiuca, ao senhor prefeito municipal, para que determine o setor de obras, providenciar o término da colocação de tubos de 60 cm de diâmetro na rua Osmar Romulo Coradim, de fronte ao imóvel número 1010, e, posteriormente, espalhar uma camada considerável de terra, objetivando o nivelamento. A municipalidade já colocou alguns tubos, faltando aproximadamente 10, mas o restante da valeta, que encontra-se a céu aberto, está servindo de depósito de lixo. Número 204-2009, do vereador Gilhoto Daldinha, ao senhor prefeito municipal, para que determine o setor responsável pelo transporte coletivo, instalar um abrigo de passageiros no ponto do coletivo, situado na rua João Leonardo, próximo ao imóvel número 141, no bairro Bom Jesus. Trata-se de melhorar as condições do município quando dá espera do coletivo. Os munícipes. Número 205-2009, do vereador Gilhoto Daldinha, ao senhor prefeito municipal, para que determine a Secretaria de Obras providenciar urgentemente o patrulhamento e o revestimento com pé da breta da confluência das ruas Duque de Caxias com João Leonardo, no bairro Bom Jesus, eliminando desta forma os inúmeros buracos, buracos os quais impedem um melhor sistema de trafegabilidade. Número 206-2009, do vereador Ricardo Adriano Saz. Ao senhor prefeito municipal, para que determine a Comissão Municipal de Trânsito estudar a possibilidade de se instalar redutor de velocidade no leito da rua Ipiranga, nas proximidades de INSS e da lombada eletrônica que ainda não está em funcionamento. Trata-se esta medida de dar mais segurança ao grande número de pessoas que procuram INSS para tratamento de saúde e que estão expostos a atropelamentos devido ao excesso de velocidade empregado por alguns despreparados motoristas. Número 207-2009, do vereador. O vereador Ricardo Adriano Saz. Ao senhor prefeito municipal, para que determine o setor competente rever os graves problemas que encontram-se no leito da rua Carlos Cavacante, trecho entre a rua Santos do Monte e a avenida Bento Muñoz da Rocha Neto, onde é essencial que se busque imediatamente a elaboração de projetos visando o recapiamento asfáltico, eliminando desta forma os vários desníveis que se encontram na rua Carlos Cavacante. Fim do expediente, senhor presidente. Fim do expediente. Esta presidência despacha as indicações aos órgãos competentes. Os projetos que deram entrada na Casa de Lei são despachados às comissões para os devidos pareceres. Solicito ao secretário Moisés Miguel Benassi para que informe-se algum doze dias inscritos para o uso da palavra no horário do expediente. Não há vereador inscrito. Não havendo inscrição para a tribuna, passamos de imediato à ordem do dia. Solicito ao vereador Moisés Miguel Benassi, secretário desta Casa de Leis, para que faça a leitura da matéria constante. Matéria da ordem do dia. Ofício número 965-2009 do Poder Executivo, solicitando apreciação em regime de urgência urgentíssima do projeto número 49-2009 que institui novos dispositivos da composição, organização e funcionamento da Conferência Municipal de Saúde e Conselho Municipal de Saúde. Em discussão. Com a palavra, o vereador Mário Lúcio. Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos demais edis, pessoal aqui presente. Senhor presidente, só para informar que eu estive conversando justamente a respeito disso, porque se for entrar em urgência urgentíssima, parece que a gente tinha um prazo, antes da próxima de fazer, ou não? Ou pode ser na próxima? Porque lá pela prefeitura pode ser na próxima, não tem esse tempo, tanto é que eu estive conversando justamente para entrar nessa primeira pauta para a gente votar em turno único na semana que vem, porque eles têm prazo para mandar até no final do mês e estar lá para poder fazer aquela composição. Então, não vejo necessidade da gente convocar uma reunião, senhor presidente, para que se vote isso a gente pode votar em turno único, segundo o prefeito municipal me informou. Só que gostaria de justificar ao vereador que pela lei orgânica são 15 dias, e que foi conversado com o doutor Guzzoni e o prazo vai se estender. Está em votação. Senhores vereadores, que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Então, para comunicar aos senhores que conforme contato com o doutor Guzzoni, não haverá prejuízo ao projeto se apreciarmos o mesmo na próxima reunião do dia 10 de agosto em turno único. Requerimentos. Número 187, 2009, do vereador Mário Lúcio Pereira Ferreira. A empresa de telefonia Oi, para que atenda a solicitação de moradores da região do bairro São Bernardo em União da Vitória, Paraná. Mais especificamente, na avenida Bento Moiós da Rocha Neto, esquina com a rua Professor Cleto, próximo à sede da Associação dos Funcionários da Copel, instalando um telefone público de fronte à lanchoneta localizada naquele cruzamento. São várias famílias residentes daquela região que dependem de um telefone público, mas são obrigados a percorrer um longo trecho para usufruir deste meio de comunicação. Em discussão. Em votação. Senhores vereadores, que aprova a permanência como estão. aprovado. Número 188, 2009, do vereador Jair Brunhaco. Ao senhor prefeito municipal para que determine o setor competente da municipalidade e habilitar através do projeto com parceria até mesmo com a iniciativa privada de um sistema de monitoramento com a instalação de câmeras firmadoras na ponte Machado da Costa. solicitação neste sentido já foram evidenciadas nesta casa de lei em administração interiores, mas para cobrir parte da violência que ocorre na passarela da ponte de férias. Principalmente no período noturno. A instalação deste sistema de câmeras é a exemplo das empresas que utilizam da mesma para a sua segurança. Certamente irá inibir as pessoas que aproveitaram-se da falta contínua de segurança da ponte para praticar atos de vandalismo em assalto. Em discussão. Em votação. Senhoras vereadoras, que a prova permaneça como estão. Aprovado. Número 189, 2009, do vereador Ricardo Adriano Sassa. Ao doutor Fernando Hélio Martins, chefe do Escritório Regional Médio Iguaçu, para que estude a possibilidade de construir um recuo para manobras de ônibus com unhões e veículos leves na lateral da auto via João Rolão no quilômetro zero, mais ou menos, 800 metros de entrada que dá acesso ao bairro Monte Castelo no lado direito sentido centro-bairro. Também solicitamos que sejam realizadas melhorias na ponte do Rio da Areia a pedido da população com a construção de uma passarela em ambos os lados da referida ponta. Atualmente, munícipes disputam espaço com veículos para poderem transpor aquela ponta, correndo sério o risco de serem atropelados. Em discussão. Em votação. Senhores vereadores, que a prova permaneça como estão. Aprovado. 190, 2009, dos vereadores Carito, Danivardo Barbosa e Jair Bunhago. ao senhor prefeito municipal para que autorize o setor responsável pela iluminação pública dotar das luminárias de nove... de nove postes localizadas nas margens da rua Aerocrito Tessarola entre os bairros Ouro Verde e Bom Jesus. A escuridão traz insegurança aos moradores daquela região principalmente aos jovens estudantes que abrigam se a passar pelo local. O abrigo se a passar pelo local. Está em discussão. Com a palavra o vereador Castilho. Senhor presidente, senhores vereadores, primeiramente quero cumprimentar os nobres pares pela volta. Quero dizer que eu teci comentário em uma das últimas reuniões aqui e parabenizo os vereadores mas gostaria de assinar junto porque fiz uma colocação aqui e o V. Exª o vereador Clarito Nivar Barbosa disse que já tinha no papel mas eu estava fazendo uma indicação verbal no momento. Eu gostaria de pedir com que esses dois vereadores assinem junto. Está em votação. Senhores vereadores, que a prova permaneça como estão. Está aprovado. Número 191-2009 dos vereadores Clarito Nivar Barbosa e Mário Lúcio Pereira Pereira. A empresa Oi para que através da departamento competente autorize a instalação de um telefone público na localidade de Aparecida na Colônia Rio Vermelho em fronte à Casa Comercial do Sr. Portela no município de União da Vitória Paraná. O local pré-determinado além de dar segurança ao patrimônio público que é o telefone será bem acessível a todos que residem naquela comunidade pois trata-se de ponto central e estratégico. Temos certeza de que não haverá problemas de atendimento à grande população que reside nas localidades de Aparecida haja vista nas vias programadas da empresa Oi Antiga Brasil Telecom veiculadas na mídia destacando a expansão das linhas telefônicas tanto urbana quanto rurais que esta empresa está colocando à disposição dos paranaenses. Em discussão em votação senhores vereadores que a própria permaneça como estão aprovado. Número 192 2009 da vereadora Maria Rodrigues da Cunha ao senhor prefeito municipal para que determine ao setor competente na municipalidade proceder calçamento uma camada asfáltica na rua Nilo do Arque Castelo no bairro São Joaquim no Moro do Cristo trata-se de uma rua de difícil acesso pois como é subida a colocação de pedras acaba dificultando a passagem de veículos pois derrapa e não sobe sendo assim o problema só poderá ser resolvido com asfalto ou mesmo calçamento. Em discussão em votação senhores vereadores que a prova permaneça como estão. Aprovado. Pela ordem com a palavra o vereador Gilmar. Senhor presidente senhores vereadores senhora vereadora senhores e senhores queria fazer um requerimento ao prefeito municipal haja visto que agora no mês de agosto comecinho do mês de setembro vai ter a prestação de contas do segundo quadrimestre conforme determina a lei 101 então eu queria que mudasse alterasse o horário dessa prestação de contas hoje essa prestação de contas nessa cadeia de leis é feita na parte da manhã às nove horas e eu queria propor um requerimento ao prefeito solicitando que seja às dezenove horas hoje a maior parte que participa dessa prestação de contas é a carga em comissão então além dos cargos em comissão a gente quer que a população esteja aqui presente também. Está em discussão o requerimento verbal do vereador Gilmar com a palavra o vereador Jair. Está em votação senhores vereadores que a própria permaneça como estão aprovado. Fim da ordem do dia senhor presidente. Fim da ordem do dia esta presidência deixa livre o uso da palavra aos vereadores que dela desejarem fazer uso. Com a palavra o vereador Jair. Senhor presidente apesar dos últimos dias ainda ter sido chuvosos e difícil de trabalhar o departamento de óbvios juntamente com o departamento de trânsito tem colocado aí vários novos pontos de ônibus procurando atender essa casa de leis de forma indistinta assim como também as prioridades iniciais nos pontos estratégicos com maior movimento. São um total de 50 pontos que serão colocados nessa etapa e assim que concluir essa nova licitação acredito eu com uma necessidade de mais de 35 ou 40 pontos para poder atender todos esses locais que necessitam. Além disso estive visitando o departamento de obras e juntamente com o prefeito onde ele pediu para que alguns pontos que estão lá depositados em estado ruim sejam iniciados um trabalho de recuperação nos próximos dias para serem instalados. Então, aí acredito eu que até fim da área esse ano tenhamos resolvido a maioria dos casos dos problemas de ausência de pontos de ônibus na região de União da Vitória. Também estive acompanhando os inícios dos trabalhos de asfaltamento nas quatro ruas que foram licitadas há poucos dias. E, apesar do mau tempo, todas elas tiveram início de trabalhos demonstrando que as empresas todas irão executar essas obras. Também, no dia de amanhã, o prefeito estará participando da escolinha do governador na expectativa de poder receber a documentação dos ônibus escolares para o União da Vitória, segundo promessa do governo, e também, além disso, a consolidação de mais alguns projetos e contatos que têm iniciado, já esse é o terceiro contato do prefeito, na busca de melhorias e investimentos para a União da Vitória, onde consta o IML, onde consta a Biblioteca Municipal do Saber, assim como outros investimentos e liberações de verbas para melhorias se tornam necessários para a União da Vitória. Portanto, esperamos que, no dia de amanhã, se concretize as expectativas do nosso prefeito e da nossa população e também que o nosso governador do Estado do Paraná venha a cumprir com o que tem proposto para a União da Vitória, esperamos pelo bem da nossa população. Também, na semana que passou, aqui um relato na parte política, fiquei satisfeito em uma conversa, onde estive juntamente com o ex-prefeito Usenbach e o deputado Rossoni, onde firmaram um acordo de cavalheiros, onde o prefeito Usenbach afirmou não estar mais afastando-se das fileiras do PSDB. Nós, como PMDB, do PSDB, temos a satisfação de poder continuar contando com ele, e ele nos deu a palavra na sua mesa, e de primeira mão, desse acordo firmado entre ele e o deputado Rossoni. Permanece no PSDB o ex-prefeito Usenbach e, na conversa também, adiantada, juntamente com o prefeito Beto Richa, também ficou firmado o apoio ao deputado Rossoni para deputado, se o Beto Richa for candidato a deputado, a governador, automaticamente, o Usse, Serra Fileiras, junto ao deputado Rossoni. Caso o deputado Rossoni venha a ser o vice na chapa de coligação com o PDT Osmar Dias, aí será o candidato Usenbach nesse acordo firmado que eu estive na mesa na semana que passou. Então, para nós, do PSDB, é uma excelente conversa que tivemos e, principalmente, para a nossa região. Apesar de que nós, pelo forte contato que temos, tanto com o Beto Richa quanto com Osmar Dias, independente para nós, quem seja o governador, União da Vidória, com certeza, terá um novo rumo. Meu muito obrigado. Com a palavra, o vereador Pires. Senhor presidente, mesa de diretório, senhores vereadores, senhora vereadora, munícipes aqui presentes, imprensa falada e escrita, senhor presidente, não tem como nós afastar que essa casa vire palco político. Vire e mexe, tem que se falar em político em nome de político. Então, nós vimos aí uma entrevista do presidente do presidente da república também, que já estava sendo o maior politiqueiro fazendo já a campanha à presidência do Brasil. Então, não é nós, acho que vamos conseguir mudar aqui, porque cada um aqui tem no sangue um pouco de política, e cada um não se contenta a hora que entra em contato com os políticos a não divulgar. mas a minha preocupação maior é que começa a acalmar a União da Vitória se o povo começa a esquecer das coisas. E eu vou fazer o povo lembrar, não vou deixar esquecer, enquanto eu for político, eu vou lembrando. porque estão dando diploma para nós aqui, estão dando diploma para a União da Vitória de burro mesmo, porque nós temos aí, nós tivemos aí uma guerra contra os índios que foi dois anos. E, resumindo, nós tivemos o apoio lá em Brasília só do Ayrton Roveira, que nós marcou, a audiência marcou tudo. Depois nós tivemos em União da Vitória amanheceu uma manhã na praça, na cidade, lotado de viatura da Polícia Federal, da Força Verde, IAP, Bama, que representava o que era uma guerra que tinha acontecido em União da Vitória, que estava acontecendo. E, além de prejudicar as empresas daqui da região, que hoje continua tendo um dos maiores desempregos e aumentou em todos os bairros a fome e a miséria, e que muita pouca gente está se incomodando com isso, porque a maioria dos políticos se elegem e esquecem daí, porque eles estão ganhando e têm acertado a família deles e começam a esquecer do restante da população. e, como deu essa acalmada, começou, como deu essa acalmada, como deu essa tranquilidade em União da Vitória, começaram a aparecer os deputados. Devagarinho. Nós tivemos uma visita na semana atrasada do deputado Pedro Ivo. Ele veio trazer duas viaturas e veio uma coronel da Polícia Militar para discursar bonito ali na praça. só que há 15 dias antes de ele vir trazer essas viaturas, um delegado foi embora da União da Vitória e levou duas viaturas. Levou uma viatura nova e levou o Rabecão. Quer dizer, fica muito difícil de entender os nossos deputados aqui que representam a região. Na última semana tivemos a visita do deputado Alexandre Cury. Veio visitar o prefeito que o relacionamento dele, do prefeito com o governador está sendo ótimo, é um dos melhores possíveis. E o Alexandre deu um depoimento na... o deputado Alexandre Cury deu uma entrevista para o jornal dizendo que ele adora a União da Vitória, que a família dele foi muito bem em União da Vitória e que ele vai continuar trabalhando para a União da Vitória. primeira coisa eu queria ver o que ele fez para a União da Vitória nesses oito anos. Esse trabalho deve ser um trabalho fantasma, né? Porque a União da Vitória continua desde que eles assumiram o governo com os mesmos problemas que tinha e continua tendo. e hoje só se fala em ML, em ML, em ML, em ML. Esse ML faz dez anos que estamos pedindo. Eu acho que até agora cabe mesmo vir o ML para a União da Vitória porque essas firmas aí do jeito que foi feita uma ditadura em cima dessas empresas aí que acabaram com as empresas deve vir o ML porque daqui uns dias começava a morrer gente de fome a União da Vitória e vai precisar sim do ML. E diga de passagem começou a calar começou todo mundo acabou-se a preocupação. Passou a tempestade começou a sair o sol tá todo mundo parou ninguém mais fala em empresa ninguém fala em trazer empresa de fora pra cá ninguém fala numa área industrial e se ir nos bairros e ver o sofrimento das pessoas e ver o desemprego é muito grande. E o que mais me preocupa é que esses deputados começaram a vir em duas semanas ver dois deputados e dizer que o relacionamento do prefeito é bom com o governo. eu queria que fosse bom o relacionamento do Requião do governador Requião com o prefeito Juco mas desde que tivesse já se fazendo um acordo junto com todos os outros deputados aqui da região com o vereador com as lideranças e vendo onde é que nós vamos fazer uma área industrial para que traga emprego para que nós possa trazer as empresas de fora para que o Requião da Vitória não se acabe e que esse povo dos bairros pare de sofrer esses assalariados. E eu estou vendo que está se acomodando nós hoje estamos no mês 8 dia 3 do mês 8 daqui uns dias nós estamos aqui encerrando esse primeiro ano vem o segundo ano vira em politicagem vira em politicagem o segundo ano e não se faz nada e vai para mais de 10 anos que o Requião da Vitória não recebe empresa e ninguém se preocupa de trazer empresa de fazer uma área industrial de criar uma área industrial e de nós correr atrás e começar a poder criar uma geração de emprego. E nós vemos esses deputados chegando agora e agradando já o prefeito dando as caras aqui na cidade. Não tenho dúvida que esse ano termina já e que provavelmente não vem nada para somar nove anos já e o próximo ano é política e esses deputados vão vir para cá vão reunir a nossa população e vão dar aquele discurso mentiroso que é dado em todas as eleições. se nós ganhar nós vamos melhorar a educação vão ter tudo na educação a saúde nós vamos dar prioridade a segurança vai ser a melhor segurança vai ser na União da Vitória e na região diga de passagem a segurança há oito anos atrás nós tivemos uma reunião essa reunião o vereador Mário Lúcio que estava presente quando nós cobravamos o ML que estão cobrando hoje quando nós cobravamos o Mido e Presídio para 150 detentos porque ali na delegacia é uma mistura vai o cara que perdeu o emprego não pagou a pensão alimentícia está ali junto com o traficante está ali junto com o marginal está tudo misturado vai ali para a escola para sair dali certo de poder fazer banditismo e nós fazíamos essa reunião aqui nessa casa de lei e nós recebimos um deputado dizendo assim olha não tem nada disso porque na época do governador Jaime Ler tinha uma quadrilha no governo do Jaime Ler por isso que não foi feito naquela época a delegacia comportava 16 presos e tinha 36 presos então estava com e tinha no total em União da Vitória praticamente 60, 70 presos na região passaram-se oito anos hoje continua a delegacia tendo as mesmas 16 vagas com o mesmo policial com menos viatura só os presos aumentaram tem 89 na delegacia e tem 147 no total de presos que é da delegacia da União da Vitória e as delegacias casas que pegam que nem Cruz Machado e dizem que é delegacia transformam em delegacia continua as mesmas a falta de viatura as mesmas o ML não veio ainda a BR-153 morrendo gente toda hora não temo o corpo de bombeiro temos que cada vez estar pedindo bexiga esmola para Santa Catarina que se Santa Catarina não atendesse nós tem que a população ir lá e trazer as pessoas que moram na BR e eles isso aí ninguém viu a geração de emprego não temo temo uma BR muito boa passa 15 mil veículos por dia que nós poderíamos ter uma área industrial muito grande para trazer novas empresas empresas que não precisam trabalhar com madeira mas para acontecer isso nós temos que ter políticos que venham aqui trabalhem pela região e que ganhem votos e representem a região e hoje nós temos políticos aqui que levam votos da União da Vitória se elegem vão lá e ficam votando que o governador quer e não fazem nada por União da Vitória nem pela região e já estão aqui de novo começaram a vir na maior cara de pau e o ano que vem o discurso é o mesmo a saúde de vocês vai ser melhor as escolas nós vamos aumentar a Secretaria da Educação para ter certeza que vai ter tudo a geração de emprego nós vamos fazer já que isso aí nos vem discursando há anos e anos e anos e anos e nós ficamos escutando e daí nós pegamos os deputados ainda e vamos trabalhar para eles nas eleições pedir voto para os nossos municípios e a miséria e a miséria continua a fome continua o desemprego está aí na semana passada eu fui procurado por três caminhoneiros trabalhavam puxando carvão estão parados há mais de 20 dias não conseguem frete o presidente sabe até quem é um é na frente da sua empresa lá estão os caminhões parados há mais de 20 dias e ele disse eu vou fazer o que? sair com ele nas empresas não tem como colocar fora ele tem aqueles que são assalariados e que perderam os empregos principalmente os empreiteiros na parte de madeira e aonde que está os deputados para chegar e pegar o governador trazer aqui e fazer um projeto agora para que a União da Vitória possa atender essa população que está desempregada então eu acho que está faltando muita seriedade pessoas sérias na política precisa porque do jeito que está em União da Vitória cada vez a tendência vai ser a maior miséria porque hoje no interior não se tem projeto nenhum para os pequenos agricultores trabalharem tem sim IAP, BAM e Força Verde em cima e eles têm medo até de sair para fora para trabalhar e tem várias alternativas que podem ser criadas lá eu comentei uma vez o vereador Daldir falou outra vez da criação de frango dos galinheiros que podia ser fazer no interior e que os mercados nossos vendessem poderia ir lá onde está aquela nojeira daquele figurífico lá poderia fazer uma área só para bater ave e para criar e para manter esse pessoal no interior o que está acontecendo o pessoal começa a vender tem medo de ficar no interior venham para a cidade para aumentar o que? aumentar as favelas e você faz reunião você marca a reunião faz reunião para discutir não se resolve nada só para marcar outra reunião então a coisa é seríssima e eu acho que nós não podemos ficar quietos e parar de falar e de cobrar senão o ano que vem fica tudo bonitinho de novo vem os tapinhos nas costas vem um monte de promessas e essas promessas nada são cumpridas é uma vergonha o nosso representante a nível do estado aqui na região de União da Vitória é uma vergonha tem dias que fica difícil de você sair na rua e de você responder aos munícipes quando os munícipes te fazem uma pergunta e digo mais se nós não começar a cobrar se passa se muda de governo em 2010 e se não tiver quem cobre vem o próximo governo por quê? porque tem que ter aqui também as pessoas cobrando porque se não cobrar não vem e os mandatos passam ligeiro eu entrei parece que foi ontem aqui nessa casa de lei estou no terceiro mandato e estamos indo para o terceiro mandato reivindicando que nós comecemos reivindicando o primeiro mandato então isso é um descalzo com a população da União da Vitória e quando chegam os deputados aqui tem uma meia dúzia que leva eles para a imprensa leva para passar a mão na cabeça e para fazer eles ficarem bonitos e isso aí que tem que acabar a hora que vir um deputado desse tem que reunir a população e põe ele no local para cobrar para ver o que vai acontecer porque não é justo que essas pessoas que moram nos bairros continuem sofrendo e eu quero dizer não estou defendendo nenhum dos deputados e eu acho até que os deputados que estão vão querer se reeleger vão vir aí eu acho que vai ter que fazer uma reunião e reivindicar já e fazer eles assinar que se forem eleitos que vão trazer o que precisa para a região da União da Vitória porque a fome continua o sofrimento continua as doenças cada vez aumentando mais e as pessoas indo num ponto atendimento são atendidas pegam a receita e vão para casa se não será por si vão morrer porque não tem o dinheiro para comprar o medicamento e daí você liga a televisão e vê no Senado a maior roubalheira a maior vergonha a nível de Brasil e ninguém sabe de nada então para concluir senhor presidente gostaria que todos os amigos vereadores que nós fossem pensar bem para a próxima eleição amigo a gente tem bastante mas nós temos um compromisso com a população da União da Vitória nós éramos mais de 100 candidatos e a comunidade da União da Vitória a população da União da Vitória escolheu nós para ser representante deles acho que nós temos que se unir os 10 e tentar fazer alguma coisa por essas pessoas que estão sofrendo nos bairros da União da Vitória muito obrigado senhor presidente com a palavra o vereador Benassi queria endossar as palavras do amigo Pires e eu só queria falar que eu acho que o nosso prefeito está pecando um pouco também ele está indo lá em Curitiba ver se ele convidou algum de vocês algum representante de partido acho que ele tinha que levar algum que é da oposição que é do lado do governo levar junto com ele para ele chegar lá e levar os nossos deputados junto nessa escolinha ou na visita do governador e eu nunca fui convidado não tenho deputado porque o meu mas tem o Gilmar a Maria o não sei se o Daldinho tem você mesmo o Pires o Sars deve ter o deputado dele para esses caras ir junto lá não adianta o Juco ir lá sozinho apanhar do Requião que ele está cheio de capanga lá ele tinha que levar uns cachorros bons junto com ele sabe então vamos falar com o prefeito que ele leve uma escora sabe não adianta ele levar um secretário lá o Jamar não sei mais quem lá os caras vão lá não vão dar nem bola para ele sabe o Juco é contra o governador ele dá uma promessa lá e manda o Juco embora acho que nós tinha que o Juco tinha que convidar os pessoal a ir lá e cobrar levar cobrar esse troço junto com os deputados eu queria mais só emendando a tua conversa eu queria na oportunidade que vocês estivessem aí de divulgar sobre essa doença que está aí que cada um que desse entrevista na rádio que pudesse comunicar na imprensa que anuncie que o pessoal meio doente que não vai nos rogar para o público fique em casa que ajudar o nosso amigo Guzoni a divulgar esse negócio é isso aí que eu tinha que falar com a palavra o vereador Daldin boa noite senhor presidente boa noite senhores vereadores boa noite senhora vereadora a população aqui presente bom eu vou falar vou tentar ser breve na verdade infelizmente eu vejo que isso vem ocorrendo pires há muitos anos eu digo assim que é uma vergonha de todos os políticos que passaram pela nossa região para nós moradores da União Vitória se contentarmos às vezes com bexiga porque é só isso que eles trazem para a União Vitória é uma outra obra lá que vem que tem importância relevante para a população e na verdade eu já falei isso aqui é obrigação do deputado do prefeito de nós vereadores a trabalhar não estamos fazendo nada para ninguém não estamos fazendo um favor nenhum é nossa obrigação infelizmente muitos não vê dessa maneira né e aí enrola a população como sempre acontece e vai acontecer não só nessas nas próximas eleições como muitas e muitas e muitas e sempre vai ter as pessoas que vão vão cair nesse conto conto do vigário em relação às empresas eu te falando agora mesmo uns 15 minutos antes de começar a reunião com o Inuato e ele me falou ali ó Daldinho estamos conseguindo trazer aí umas empresas vai dar em torno de 540 empregos inclusive ele confirmou que provavelmente a Trans Rebeca vem para a União Vitória mesmo está praticamente tudo acertado agora seria interessante senhor presidente e senhores vereadores que nós trouxéssemos aqui o secretário de indústria e comércio para nos falar sobre a área industrial desse município foi faz nós estamos no mês 8 certo desde que se o Juco assumiu que nós assumimos também que a gente vem falando sobre a área industrial e até agora nada então seria interessante que nós trouxéssemos o secretário de indústria e comércio para ver as reais condições que nós temos de ter uma área industrial então pessoal eu digo o seguinte todos nós tenho falado isso sempre todos nós temos grandes sonhos e eu acho que é difícil a gente realizar porque a gente sabe que a gente pensa que na política é fácil mas é mais complicado do que se imagina mas nós temos que ter também entender que é nossa obrigação correr atrás dessas coisas obrigação do vereador sim correr atrás do seu deputado pedir para ele trazer verbas destinar verbas à União da Vitória e região se for a nível de governo federal se for a nível de governo estadual também mas batalhar por União da Vitória principalmente por essa causa do desemprego que realmente é um absurdo a gente está passando por a nossa população está passando por tudo que tem passado nos últimos vamos falar assim 30 anos 30 anos porque se nós compararmos aí 30, 40 anos atrás com certeza tinha muito 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 mais emprego aqui em União da Vitória do que hoje e as empresas eram mais bem maiores então seria somente esse meu pronunciamento com a palavra o vereador Castilho senhor presidente vou falar bem rapidinho a respeito de deputado eu concordo que tem que a população tem que tomar conhecimento de que tem que eleger pessoas confiáveis eu trabalhei por Roveda está aí trazendo verba o único que traz verba aqui deputado Rossoni está na oposição dois mandatos não trouxe um prego para o União da Vitória se eu ou se não for candidato não tenho compromisso com ninguém aqui agora vou dizer uma coisa a consciência de União da Vitória é com base no que foi feito não é porque eu vou trazer porque eu vou fazer mentira papo furado papo tem buia tem o povo se engana porque quer ou porque vai a troco de miséria então eu acho que a política tem que ser feita com os pés no chão com muita responsabilidade principalmente por nós vereador responsabilidade não se admite e estou falando por mim não se admite um vereador de União da Vitória trair União da Vitória por causa muitas vezes até de por partidos políticos ou seja ideologia política nem a ideologia não é superior a responsabilidade que o vereador tem com o Leão da Vitória então e que isso fique bem claro trabalhei várias vezes aí por Roveda está aí trazendo nunca deixou de trazer sempre eu elogiei e digo para vocês temos que ter consciência queria falar senhor presidente final de semana a respeito também dos pontos de de lotação que está sendo colocado e quero aqui elogiar o departamento de obras que trabalhou com chuva incansavelmente no sábado e no domingo e até fomos alocar alguns na frente de endereço que poderia ou não poderia me chamaram e eu fiz parte andei andando e quero dizer que estou contente com esse pessoal o Márcio um rapaz dinâmico não mede esforço para trabalhar quando teve lá quando teve no departamento era da mesma maneira saiu de lá continua da mesma maneira no outro departamento eu acho que nós estamos de parabéns nessas áreas então quero elogiar o Márcio Roic e parabenizar os operários que trabalharam final de semana inteiro mesmo com chuva estavam colocando os pontos e também senhor presidente agradecer seus vereadores e dizer que é um prazer retornar a casa com os nobres pais boa noite mais uma parte só aí do Castilho que ele falou o Rossoni eu não sou do Rossoni não trabalhei para ele nas últimas vezes mas o Rossoni não está criticando o Castilho ele trouxe muita coisa para a União da Vitória no tempo que ele estava no mando ele foi um batalhador para a União da Vitória agora está impossibilitado porque é contra o governador está e está com as mãos amarradas nada mais havendo agradecemos a presença dos senhores e dizem convocamos a próxima sessão ordinária para o dia 10 de agosto de 2017